Música Pau, bem galera, beleza? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um episódio da nossa série de Minecraft Mods Pra vocês que gostam, estamos aqui de novo com aquele modzinho que a gente meio que faz casas andarem, voarem, flutuarem Porém, pra você que não acompanhou, ontem eu postei um videozinho no qual a gente fez uma casa voar no Minecraft Tá, então clica no card pra você voltar lá e entender o que a gente vai fazer hoje, fechou? O que a gente vai fazer hoje é nada mais, nada menos que deixar uma casa andar no Minecraft Exatamente, você não vê errado, tá? A gente tem aqui, cai, tira Olha lá, o idiota Tirei Ó, fica vendo aqui, ó A gente tem esse baú, meio que o projeto que vai construir essa nossa casa, entendeu? Entendi, entendi Isso aqui é como se fosse a planta, então, da nossa casa Isso, como se fosse o projeto Porém, se você olhar bem certinho, tá faltando dois espaços ali, ó, ali perto É como se fosse as paredes, né, cada as paredes Exatamente Isso aqui é o que tá faltando, que a gente vai pegar aqui agora, Kaique Se eu não me engano, a gente vai ter que colocar, desses lados, 10 de cada madeira Aquela que tá, tá? Três, aham, três madeirinhas deve dar, três madeirinhas Três, mas tem que dar 20 e um tatuado É, é porque vira Não, não precisa de mais Virou 12, virou 12, vai precisar de mais duas Mais duas É mais duas, dá 20 certinho E aí, a gente vai deixar o nosso projeto totalmente completo da nossa casa automática, mano Vem cá, te coloquei um Mas essa casa aqui, não é aquela casa monstra que sai matando nós não, né? Não, não, longe de mim Inclusive, galera, se vocês gostam de vídeo assim, já vai comentando agora a hashtag Casa Monstro pra gente saber que vocês curtem, tá? Vamos lá então, Kaique, ó Nosso projeto tá completo Nossa casa vai ser basicamente assim, ó Dá uma olhadinha pra você entender Tô vendo, dê olhadinha, dê olhadinha aqui, tá decorado Fechou, meu querido Agora que vem a parte mais legal de todas Tá vendo que a gente já tem o projeto pronto? O que a gente vai fazer agora é nada mais que colocar isso daqui e ativar a nossa casa automática Quase que eu morri Tá vendo que criou uma casa sozinha? Ó, eu tô vendo que criou uma casa, mas cadê ela andando com as perninhas dela? Aí que vem a melhor parte, fica vendo Tá vendo esse negócio aqui que tá na frente aqui, ó? Ah, tô vendo Se a gente pegar e dropar TNT, ela vai meio que construir Olha aqui na minha mão agora O que? Deixa eu ver Eu tenho aqui na minha mão A casinha pronta Eu tô vendo Aí quando você colocar a casa, você já consegue controlar ela? É, exatamente A casa já vai A casa já vai tá pronta Você pá Aposto aí Aposto aí que a gente vai colocar ela agora Vai lá então 3, 2, 1, coloquei Ó Casa pronta, Kaique Aqui parece uma casa normal, né? Não aperte nada Só olha assim Bota Sobre a portinha Sobre a portinha Casa normal, casa normal Se a gente entrar aqui E clicar com o segundo botão Nesse lugar Ah, piga Alexei Alex Mil Mentira Você viu que a casa levantou o pé, Kaique? Joma, você tá dentro da casa? Agora que vem a melhor parte, ó Eu posso girar ela Parar Ó Posso girar do outro lado Parei Agora se eu apertar aqui Olha o que já tá andando Ah, mas o ruim é que eu não consigo ficar aí dentro com você Não, e detalhe Eu posso meio que mudar a minha visão da onde eu quero ver ela Pera aí, eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou tirar ela E vou deixar ela andar nessa direção aqui, ó Lá pra frente Porque senão ela vai acabar indo no rio e vai estragar Vamos lá então Vamos testar o que essa casa é capaz de fazer Deixa ela passar por cima de você, Kaique Pra ver se ela te mata Fica parado Deixa eu ver, deixa eu ver Tô parado, tô parado Fica parado Tomara que não Ah, não mata não Graças ao bom Deus Não mata não, mata não Deixa ela passar Passa em cima Fica debaixo do pé dela, Kaique Pra ver se ela te amassar Deixa eu ver Se ela te amassa Fica debaixo do pé Eu acho que não É porque quando chega Não, não amassa Não acontece nada Não, não acontece nada Não, não acontece nada Não sabe o que dá pra tentar fazer Coloca um bicho na frente Pra gente ver se acontece alguma coisa Deixa eu ver, vem cá Isso Pega o bicho Coloca na frente Coloca o espocotó aí Ela continua andando Ah, não faz nada Pera aí que eu vou mudar um pouco Em direção dela Eu vou fazer ela ir na direção Daqueles cavalos ali, ó Pronto Olha que você aí Pronto Sabe o que eu percebi aqui? O que? Tipo assim Eu tô tentando olhar dentro da casa Pelo que eu tô vendo Eu acho que você virou a casa Eu virei a casa, Kaique Eu tô controlando a casa Entendeu? Eu pensava que você tava dentro dela aqui, sabe? Não, eu virei a casa Agora que vem a melhor parte Ó Ela não pode só andar não, Kaique Tá vendo isso aqui? Deixa eu ver Tá vendo, ó Fica olhando Vai, vai, vai Tranquilo, ó Agora Pou! Mentira Quando ela vai pra lá Ela abre os braços Ela pula, meu querido Só que não tem só isso não, meu querido Fica vendo, ó Tá vendo aqui Essas vacas aqui perto aqui Esses cavalos? Aham Se liga Tadinha das vaquinhas Eu tô tacando TNT, mano Pela coisa Deixa eu ver um negócio Isso que ele faz aqui Ah, parou de andar Pronto Agora, de cara A gente viu que a nossa casa Ela pode andar sozinha Entendeu? Se a gente colocar aqui pra ela andar, ó Ela vai começar a andar A gente pode movimentar o lugar Que a gente quer que ela vá E também a gente pode pular E atirar No lugar que a gente quer, mano É um negócio muito zico Porém, Kaique Agora, vai vir a parte dos testes Alguma coisa que a gente vai fazer Pra fazer essa casa funcionar Pronto, eu vou sair dela aqui, ó Ela vai descer E virou uma casa normal Ok Não é mais uma casa aqui, ó Tá vendo ali? Tá certinha, né? Vamos fazer o seguinte, ó Vamos pegar agora Ah, não pode fazer duas não, meu Kaique Buga Não tem como não Faz duas não Vamos ver o seguinte Vamos pegar agora E vamos colocar coisas Que dá pra gente testar Vamos supor Uma parede Pra ela Se dá pra gente ver Se dá pra ela fazer pular Pra gente ver Se dá pra ela explodir também Entendeu? Aham, entendi, entendi Faz o seguinte, ó Vamos fazer uma parede aqui na frente Ela tá na direção dela Aqui, ó Bem aqui, ó Tá, pra cá, ó Tá ligado? Aqui, ó Coloca também Pega também um tanto de animal Pra gente testar Se ela briga com a nossa casa Animal, calma aí Calma aí Tô colocando aqui um monte Pega aí Tanto de coisa que der pra você Aí, ó Fiz aqui Aqui vai ser a parede Que a gente vai testar Se ela tem força suficiente Da TNT Pra explodir isso daqui Vamos fazer também Um lugar Pra gente testar o parkour dela Se ela pula certinho ou não Ah, verdade Vou fazer o parkour Aqui atrás aqui, ó Faz aí, faz aí Que a gente já pega e testa Enquanto você tá aí Eu vou voltar lá pra casa, Kaique Pra mim testar o negócio Da explosão, tá? Testa lá, testa lá Vou pegar aqui Não, eu quero ver É a parte do parkour, Alex Se conseguir Meu Deus do céu Talvez Pode ser que ela faça Tipo, o parkour Até de três ou quatro blocos Eu também acho Ó, eu vou colocar ela Pra andar aqui de novo E vou levar ela na direção aqui Da parede que a gente fez Continua fazendo o parkourzinho aí, Kaique Pra gente testar depois Tá fazendo aqui Tá fazendo aqui Ô, é muito da hora, mano A gente tá contando A gente é a casa No caso, né? A gente é Essa casinha que tá andando Olha que massa ela andando O pessoal vai ter que você ficava Dentro dela, sabe? Não, o pessoal vai até me xingar O pessoal vai até me zoar, Kaique Por causa do bracinho, olha lá Deixa eu ver Ah, é Eu acho que tá parecendo Com o bracinho do amigo meu aí Tá Vou fazer ela parar aqui Vou girar um pouquinho ela Pronto Eu acho que ela tá na reta Da parede, né? Tá na reta Tá, tá retinho Tá retinho Vamos fazer aqui, tá? Primeiro tiro Oh! Não foi tão, não foi tão eficiente Eu vou chegar um pouquinho mais pra frente Vai Se eu conseguir acertar em cima Você quebra tudo Vai, taquei E... Nossa Ai, quase Um pouquinho pra trás É que eu vou andar um pouquinho pra trás Só virar aqui Dois passinhos Aqui tem que voltar Ai, é ruim essa parte Sim, mas relaxa Dá pra fazer, ó Aí, aí, tá bom, perfeito Pronto, agora é só girar de volta Vamos ver Mano Calma aí Pra melhorar ainda Vou fazer o seguinte, Alex, aí Pronto Aqui, ó Eu vou ficar de survival Taquei Ah, não Nossa, foi muito Meu louco, mano Andou pouca coisa pra frente Pronto, tá aqui Vai Agora vai pra cima Pronto Minha cara Muito bom Mano, vou tacar a outra Ih, tô destruindo Oh, Kaique, sabe o que é legal? Que ela já ataca explodindo E quando ela chega perto de alguma coisa Ela explode automaticamente Nem tem aquele delayzinho pra explodir Entendeu? Foi o que aconteceu Quando ela chegava na parede Quando encostava ali Já explodiu Mano, muito da hora Eu realmente explodi a parede inteira Só ficando parado Só parado Será que dá pra gente chegar na merda? Olha, Kaique, só explodindo? Será? Tenta aí, tenta aí Eu acho que chega, chega Eu vou tacar um tanto Fica vendo Vai ver, vai ver Eu vou olhar aqui pra você Quando chegar você me avisa Eu vou tacando aqui O máximo de TNT que dê Nossa, tá fazendo um túnel Mano, ela faz uma metraladora Olha, dá pra me ver, Kaique Pera aí Eu vou chegar um pouquinho mais de perto Cheguei, cheguei Que camada que tá aí já? Tá na camada Calma aí Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, mano Trinta e oito Olha o tanto que eu tô tacando, velho Tá chegando É muita TNT, Kaique Deve tá tudo lagado aí embaixo, né? Não, até que tá tranquilo Tá tranquilo Tá aqui na camada dezesseis Aham Tá, deixa eu ver aqui na frente Como é que tá Camada nove Tá chegando Chegando Chegou já? Sério? Chegou Aham Pera aí que eu vou dar caça mais luz Pra segurança Pronto Agora eu vou aí chegar perto Pra gente ver certinho Como é que tá a casa Aí O mundo dessa TNT, Alex, é Que não é igual do Minecraft Que tem um tempo certo Aqui ela, tipo, encostou Independente da distância E explode Então Na hora que ela cai no chão Ela já explode Olha lá, galera Pra vocês terem noção O pouquinho de TNT Que a gente tacou aqui no mapa Já foi suficiente Quase que eu derrubei a casa Vem cá, calma aí Mas se liga Eu acabei destruindo tudo Até chegar na Baird York Que zica, Kaique Vamos lá ver agora então É uma paradinha do parkour Vou ter a saída aqui Aqui é perigoso Faz a pontezinha aqui, ó Calma Tenta sair Pronto Pou Pronto Bateu a cabeça aqui Pera aí Pronto, vai Hoje eu não consigo andar Então calma aí Bob construtou Chegou aqui, ó Aê, foi, 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 foi Eita Aí, boa, Kaique Boa, vambora Aqui, ó Agora o teste do parkour Vamos ver Vamos lá no parkour agora Pronto, tô fazendo Andar certinho pra ir A intenção é Eu subir nesse parkour E tentar chegar Até o final Sem parar, mano Porque, querendo ou não É uma casa que tá Então E lembrando que eu fiz Tipo, diferentes desafios Eu fiz distância de três blocos De altura de três blocos De dois, de um Pra testar Tá, eu vou testar aqui então, ó Vamos começar aqui pelo primeiro Ok Tô aqui no primeiro negócio Ou se eu conseguir, mano Não dá Vamos ver Vai Boa Puleu o primeiro Puleu o segundo Ah, mano Caiu Calma Não Caiu Eu já caí? Já caiu Ah, porque pra mim não parece A visão fica mó, mó, sei lá Mão diferente do que o normal Você conseguiu chegar até o terceiro Aí depois você falou Aí caiu Eu consegui chegar até o terceiro, né Ah, eu vou fazer o seguinte É porque a casa é muito grande O parkour tá meio pequeno Vou aumentar um pouquinho aqui a distância Aumenta ele então Eu vou voltar pra aí Se você quiser tentar um pouco Ok Eu vou deixar reto aqui Eu vou tentar chegar de volta Vamos lá Agora a gente consegue, mano A gente tem que pelo menos Passar esse parkourzinho aqui Com essa casa Correndo sem parar, fi Não é fácil não, galera Não é fácil não, ó Tô vendo, ó Você tem que ficar retinho pra mim, Alex Tá, eu vou ficar retinho Vou ficar retinho aqui, ó Eu vou chegar aqui bem na ponta Pra mim já consegui ir no certinho Sem parar Aqui, ó Deixa eu tirar isso aqui Aqui tá massa, aqui tá massa Aqui tá massa Deixa eu ver Ok Vamos lá Vamos mudar a câmera Pronto Vamos fazer Eu acho um pouquinho Aqui, ó Ó, o verdinho pra você ir Vermelho pra você parar Pronto Peraí que eu acho que eu passei um pouquinho a mais Aí É aqui É aqui Tá certinho, tá certinho Tá certinho Se eu colocar vermelho você para, hein Vai, pode ir Pode contar, pode contar Um, dois, três e valendo Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Agora vai, agora vai Vem, vem, vem Calma Ó, para, para Parou Vira um pouco pra cá Pro meu lado aqui, ó Vira um pouco pra cá, ó Parei Ponto Vira pro meu lado Aí, vai Pula Pode vir Andando Nossa, calma Para, mano Parei Vira pra cá Pode virar mais Não Opa Ah, já caí Mano, cara É muito complicado Mexer com isso daqui, velho É porque de você cair Ao mesmo tempo que ela tá andando Eu já tenho que virar ela Parar A rotatória dela E já voltar E parar de fazer ela andar É muito complicado Controlar isso daqui É muito complicado Não dá Olha isso daqui, ó Mais um teste pra você, meu querido Das vacas Nova missão Mate as vaquinhas Tá, eu vou parar Vou virar aqui Pou Agora Jump Pou Nossa senhora Foi muito longe, hein, mano Nossa senhora Isso aqui foi longe Isso aqui foi longe Pera aí que eu vou destruir tudo Relaxa A intenção é eu matar todas, né, Kaique? É, você tem que matar todas O problema é que tá espalhando aqui Tá, tá Eu vou pegar uma distância legal aqui Pronto, acho que tá bacana Vamos virar aqui de volta Vamos ver Ok, agora a gente para Tem que fazer igual uma metralhadora Uma atrás do outro Pou, 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 pou Deixa eu ver Tá pegando? Nossa, tá pegando, tá pegando Toma, toma, toma Parou de pegar Vai, vai Calma Sabe o que eu tô vendo aqui? É que tipo As TNT nas vaquinhas Demoram pra poder matar elas Demora, né Eu acho que é porque não dá tanta zona assim, não Agora aqui Ai, ó, tá indo Só não tá pegando Outro teste também Mas tá funcionando Tá fazendo outro teste também, Alexei Vem cá, ó Qual teste? Aqui, ó Vamos ver Qual TNT que tipo Destrói mais o Minecraft Qual TNT que destrói mais? Normal do Minecraft É Se a sua é igual do Minecraft normal Ou se ela tem o poder maior de destruição, entendeu? Tá, eu vou ficar parado aqui na frente aqui, ó Tá chegando, vai Ó, vou colocar primeiro o TNT aqui pra gente ver, ó Coloca aí, vai Deixa eu ver Essa é do Minecraft normal O Minecraft normal, né? Ok O Minecraft normal Tá, ela tem uma destruição de equivalente Três blocos por cada canto, né? Aham Aqui, ó Um, dois É, três blocos Três blocos Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou virar um pouquinho O meu, a casa aqui E vou tacar a explosão Nessa direção Pra gente ter uma noção Vamos ver Essa aqui é a mais forte, eu acho É, eu não sei Deixa eu ver Pera aí Eu vou tacar mais no meio, Kaique Mais no meio aqui, ó Taca mais um Taca mais um no meio Aí, taquei Vamos ver Como é que vai ser a destruição Ah, na verdade não É difícil de dizer É a mesma coisa, Kaique É, literalmente A mesma coisa Não tem diferença não, mano Não tem diferença não Eu pensei que tem um pouco de diferença Não tem não, não tem não Mas caramba, mano A gente realmente Fez uma casa no Minecraft Andar, ela virou uma pessoa Andando normal, fi Ó, puxa A gente pula aqui A gente pode fazer ela virar aqui, ó Pode controlar certinho E detalhe O mais engraçado de tudo, Kaique É que quando eu saio dela Vou apertar aqui, ó Sair Ela meio que para E desce E volta a ser uma casa normal Isso que é engraçado Sabe o que eu tava pensando agora Que veio na minha mente? Hum Tipo assim, imagina Você tava jogando seu Minecraft de boa Construir uma casinha, tá Aí ela começa a andar do nada Sendo dentro dela Aham E a gente gosta muito De ficar trocando de local Mas não pode levar a casa Com esse mod aqui Com esse negócio que a gente consegue Nossa, é verdade, né Muito massa, ó Aí quando eu entro dentro dela Cai, olha lá Ela levanta de novo Abre o bracinho E fica muito zica, mano Não dá Muito top Mas é o seguinte, galera Esse vídeo vai chegar no final Espero muito que vocês tenham gostado Se você tá curtindo essa paradinha Que eu trago pra vocês De casa que boa Casa que nada Casa que anda Não sei o que Deixa o like pra mim E comenta igual eu falei Hashtag Casa monstro Pra eu saber que vocês querem mais E assim, fechou? Então é isso Eu mando nessa E fui! Tchau 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 Tchau